O bate-papo político também com uma boa notícia que vem de Brasília. A grana vai cair na conta dos trabalhadores. O Conselho Curador oficializa a distribuição do lucro do FGTS em 2022. Chega agora, Sátrio Sales. Dinheiro a caminho. O FGTS, Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, vai distribuir em 2023 99% do lucro obtido no ano passado. Os beneficiários da grana serão trabalhadores que, ao longo de 2022, estavam com a carteira assinada. Serão, ao todo, distribuídos R$ 12,7 bilhões. Segundo a lei, a distribuição do lucro deve ocorrer até o dia 31 de agosto. O valor será repassado a cada trabalhador de acordo com o saldo existente nas contas do FGTS em 31 de dezembro do ano passado. Um detalhe que precisa ser observado. Quem começou a trabalhar com direito a FGTS em 2023, por exemplo, não vai receber a distribuição dos lucros. Outro detalhe. Quanto maior o saldo, maior o lucro recebido. O depósito será proporcional ao montante que o trabalhador tinha até o último dia de 2022. Os repasses vão valer para contas ativas e inativas do fundo. E, de acordo com a Caixa Econômica Federal, 217 milhões de contas vinculadas ao FGTS, sejam ativas ou inativas, receberão uma fatia do lucro do fundo. Para saber quanto irá receber, o trabalhador deve multiplicar o saldo de cada conta, em seu nome, em 31 de dezembro de 2020, por 0,02461511. Esse fator, proposto pelo Conselho Curador, significa, na prática, que a cada R$ 1.000,00 de saldo, o cotista receberá R$ 24,62. E ainda, para você ficar bem informado, o dinheiro fica preso no fundo. Os saldos das contas serão atualizados até o dia 31 de agosto. Mas a distribuição dos lucros não muda as regras para saque dos valores. Olha, Luziano, quando o Sartre diz que os saques de valores da forma permanecem, é que ele quer dizer o seguinte, que esse dinheiro que vai cair com essa correção dos lucros do FGTS, para quem pensa assim, como é que eu faço, vai ficar preso? Não. Se você tem algumas condições que você pode sacar. O trabalhador que for demitido sem justa causa, ele tem direito a sacar, não só esse valor corrigido, como o próprio valor completo do FGTS. No caso também de aposentadoria, ele também pode fazer o saque. Se ele quiser comprar a casa própria e utilizar esse saldo para a casa própria, ele também pode fazer esse saque. E um detalhe, hoje, para você fazer a consulta desses valores corrigidos do seu FGTS direitinho, você nem precisa ir ao banco. Basta você baixar o aplicativo do FGTS, lá no gov.br, e lá te dá tudo. Claro, se você ainda for do tipo que ainda prefere ir ao banco, tem que ir, no caso, à Caixa Econômica, ir lá mesmo, pegar aquela filazinha e pedir para você ter ideia de quanto é que isso acrescentou no seu FGTS.